Bom pessoal, nessa primeira aula aqui teórica de R para ciência de dados, eu estou usando esse site aqui, o R. Fordeira Science, que é um projeto original desse livro aqui, o R. Fordeira Science, do Hadley e do Garrett, são grandes percussores da linguagem e grandes professores também entusiastas. Então ele fala, bem-vindo, este é o site da R. Fordeira Science, esse livro ensiná-lo a fazer ciência de dados com R. Você aprenderá como colocar seus dados em R, colocá-los na estrutura mais útil, transformá-los, visualizá-los e modelá-los. Neste livro, você encontrará um estágio de habilidades para ciência de dados. Assim como um químico aprende como limpar tubos de ensaio e estocar um laboratório, você aprenderá como limpar dados e desenhar plotagens, e muitas outras coisas além disso. Essas habilidades que permitem que a ciência de dados aconteça e que aqui você encontrará as melhores práticas para fazer cada uma dessas coisas com R. Você aprenderá a usar a gramática dos gráficos, programação letrada e pesquisas reproduzível para economizar tempo. Você também aprenderá como gerenciar recursos cognitivos para facilitar as descobertas ao discutir, visualizar e explorar dados. Ele fala que esse site é e sempre será gratuito e está licenciado pela licença Creative como atribuição não comercial não derivados. Você pode clicar aqui para ver mais sobre e ele fala que se você quiser fazer uma cópia física do livro, você pode encomendá-lo na Amazon. Você pode vir aqui na Amazon e pode comprar, você está adquirindo tanto para Kindle, Capa Comum, como outras versões. Ele te dá diversas formas para você adquirir esse livro. Também aqui tem tantas indicações, recomendações semelhantes. E aí ele foi publicado pela O'Reilly em janeiro de 2017, então não é tão antigo assim, é relativamente novo. E se você gostaria de retribuir, faça uma doação para Cacapô Recovery. É um papagaio neolandês em perigo de extinção. Então esse papagaiozinho aqui que está na capa do livro. A editora O'Reilly sempre homenagia alguma espécie nativa de alguma região. E aí temos aqui os reconhecimentos, que ele fala que é um esforço colaborativo de muitas pessoas. E aí tem aqui o GitHub de todas elas. Aqui você pode ver o link de cada uma. Então é bom dar uma conferida. E aí vamos aqui na introdução. Ele fala, introdução. A ciência de dados é uma disciplina empolgante que permite transformar dados brutos em compreensão, percepção e conhecimento. O objetivo de R for Data Science é ajudá-lo a aprender as ferramentas mais importantes em R que permitiram que você faça ciência de dados. Depois de ler esse livro, você terá as ferramentas para enfrentar uma ampla variedade de desafios da ciência de dados usando as melhores partes do R. Então o que você aprenderá aqui, né? A ciência de dados é um campo enorme e não há como você dominá-lo lendo um único livro. O objetivo desse livro é fornecer a você uma base sólida das ferramentas mais importantes. Nosso modelo das ferramentas necessárias em um projeto típico de ciência de dados é mais ou menos assim. Então o fluxo é, importa os dados, trata eles, transformando, visualizando, modelando e comunicando os resultados. Então ele fala aqui, primeiro você deve importar seus dados em R. Isso normalmente significa que você pega os dados armazenados em um arquivo, banco de dados ou interface de programação de aplicativo, uma API da web, e carrega-os em um quadro de dados em R. Se você não obter seus dados em R, você não pode fazer ciência de dados nele. É óbvio. Eu tenho que ter alguma informação para começar a trabalhar em cima disso, né? Depois de importar seus dados, é uma boa ideia organizá-los, né? Organizar seus dados significa armazená-los em uma forma consistente que corresponda à semântica do conjunto de dados com a maneira como são armazenados. Em resumo, quando seus dados estão organizados, cada coluna é uma variável, né? Cada coluna é variável e cada linha é uma observação, né? Dados organizados são importantes porque a estrutura consistente permite que você constreste sua luta em questões sobre os dados, não lutando para colocar os dados na forma correta para funções diferentes, né? Então, quando ele fala de dados, ele está se referindo a dados estruturados, né? Então, ó, imagem aqui de dados estruturados, né? Deixa eu ver se eu pego um exemplo aqui, por exemplo, Marcela, CPF, tal, 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 endereço, tal, tal, telefone. Então, a variável nome é uma variável categórica, né? Que se referam, dá uma informação, CPF, outra informação e cada linha, né? Da variável é uma informação. Cada linhazinha é uma informação. Bom, depois de organizar os dados, uma primeira etapa comum é transformá-los. A transformação inclui o estreitamento das observações de interesse. Como todas as pessoas em uma cidade ou todos os dados do ano passado, a criação de novas variáveis que são funções de variáveis existentes, como velocidade de computação, a distância e tempo, e o cálculo de um conjunto de resumos estatísticos, né? Por exemplo, um summary, pra quem aí já conhece um pouco a linguagem. Juntos, organizar e transformar são chamados de disputa, porque obter seus dados de uma forma natural para trabalhar muitas vezes parece uma luta. Depois de organizar os dados com as variáveis de que precisa, existem dois motores principais de geração de conhecimento. Visualização e modelagem, né? Eles têm pontos fortes e fracos. Complementares, portanto, qualquer análise real irá iterar entre eles muitas vezes. Então, muitas vezes, o que pode se completar, pra quem aí, por exemplo, é da área de BI, né? O Business Intelligence, sabe que no processo de ETL, né? Primeiro você transforma, modela, pra depois comunicar, né? E criando, por exemplo, um dashboard, pra mostrar suas visualizações. Então, um pode se complementar com o outro. O que ele entende por visualização? É uma atividade fundamental humana, fundamentalmente humana. Uma boa visualização mostrará coisas que você não espera, ou levantará novas questões sobre os dados. Uma boa visualização também pode indicar que você está fazendo a pergunta errada, que precisa coletar dados diferentes. As visualizações podem surpreendê-lo, mas não escalam muito bem porque requerem o ser humano para interpretá-las, né? Então, muitas vezes, naquele emaranhado de dados, a olho nu, a gente não consegue ver muita informação, né? Por exemplo, sei lá, uma grande quantidade de dados, né? Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui. Por exemplo, aqui, ó... No emaranhado desses dados aqui, às vezes a gente quer saber alguma coisa, e contando manualmente, passaria despercebido a olho nu, né? Então, por exemplo, aqui, ó, nessa base de dados. É muita coisa. Então, tem que ir até faltantes, né? Então, com a visualização de dados é melhor e mais possível, assim, você ver isso de uma forma mais didática. E aí ele fala da modelagem, né? Os modelos são ferramentas complementares à visualização. Depois de fazer suas perguntas suficientemente precisas, você pode usar o modelo para respondê-las. Os modelos são uma ferramenta fundamentalmente matemática ou computacional. Portanto, geralmente são bem dimensionados, mesmo quando não fazem. Geralmente é mais barato comprar mais computadores do que mais cérebros. Mas todo modelo faz suposições. E, por sua própria natureza, o modelo não pode questionar suas próprias suposições. Isso significa que o modelo não pode surpreendê-lo fundamentalmente, né? Então, além de máquinas, precisamos de cérebros para fazer esses modelos. e surpreender essas suposições aí, questionar, por assim dizer. A última etapa da ciência de dados é a comunicação. Uma parte absolutamente crítica de qualquer projeto de análise de dados, não importa o quão bem seus modelos e visualizações o levaram a entender os dados, a menos que você também possa comunicar seus resultados a outras pessoas, né? Então, não adianta de nada você ter ali aquele código lindo de tratamento, aquele dashboard, aquela visualização de gráfico ali bonita, né? Se você não consegue comunicar o gestor ou a pessoa com quem você está trabalhando ou aquele banco de dados mesmo, né? É o tão quão você consegue extrair informações e comunicar de uma base de dados. Em torno de todas essas ferramentas está a programação. A programação é uma ferramenta de corte transversal que você usa em todas as partes do projeto. Você não precisa ser um programador especialista para ser um cientista de dados. Mas aprender mais sobre programação vale a pena, porque se tornar um programador melhor permite automatizar tarefas comuns e resolver novos problemas com maior facilidade. Então, quanto mais, não só para R, mas quanto mais ferramentas você souber, né? Seja elas não só de programação, mas de visualização de dados, de modelagem, você acaba por se tornar um cientista de dados competitivo, né? Você usará essas ferramentas em todos os projetos de ciência de dados, mas para a maioria dos projetos, elas não são suficientes. É uma regra aproximada de 80 para 20 em jogo. Você pode lidar com cerca de 80% de cada projeto usando as ferramentas que aprenderá neste livro. Mas precisará de outras ferramentas para lidar com os 20% restantes. Então, ao longo desse livro, ele apontará alguns recursos que a gente pode aprender mais, né? Então, vamos parar por aqui, né? A gente viu uma breve introdução que o livro trata de ciência de dados e como o R, Fordeira Science aqui, pode te ajudar, né? Esse fluxo que ele desmembra, que ele mostra passo a passo. Então, mais na frente, futuramente a gente vai ver outras coisas aqui, beleza? Até mais, pessoal!